Bruno Henrique confirma em primeira mão? Você vai cair pra trás com o que foi anunciado. Mas antes de te contar, quero que você já deixe o seu like pra receber as principais notícias do Verdão. O Palmeiras ao ver o embrólio na renovação de Bruno Henrique com o Flamengo, tentou uma ofensiva para ter o atacante no elenco em 2024. Porém, o jogador já deixou claro que quer seguir no time carioca. Para o colunista Renato Maurício Prado, do UoSport, a intenção do Verdão de contratar BH é somante para atazanar o rival. Segundo ele, é mera provocação da presidente Leila Pereira com seu desafeto particular Rodolfo Landim. O Palmeiras está querendo atazanar o Flamengo, essa é a verdade. Porque o Bruno Henrique já disse que quer ficar, o Bruno Henrique vai ficar. Agora, o Palmeiras está conseguindo fazer com que o Flamengo dê um prazo de contrato maior do que gostaria e pague um aumento. Se você ainda não deixou o seu like, deixe agora para continuar recebendo as notícias do Verdão em primeira mão. Só para atazanar o Flamengo? O problema é que, como o Palmeiras veio com essa patacoada de 4 anos de contrato para um jogador que vai fazer 33 anos ainda este ano, ou seja, está oferecendo ao Bruno Henrique jogar no Palmeiras até 37 anos, isso é só para atazanar o Flamengo, pode ter certeza. A Leila e o Landim não se bicam, então eles ficam se atazanando um ao outro. BH deve ficar no Flamengo. O Bruno Henrique já disse, fontes da Gávea já confirmaram para o Mauro César, para mim, para uma porção de gente, o Bruno Henrique topa ficar no Flamengo ganhando menos do que o Palmeiras está oferecendo. Bom, agora é sua vez. Você queria ver o Bruno Henrique no Verdão? Me conta nos comentários, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo as próximas atualizações do Palmeiras.